Fala tio Chico, tudo bem? Oi Renan. Tio Chico, quem fala é o Renan. Tem um amigo do tio Chico que ele tem uma BMW GS310 e aí tio Chico, a gente tava fazendo uma viagem e a moto dele deu um problema no motor na volta e aí eu olhei o nível do óleo e falei cara, esse nível do óleo tá baixo. Bom, esse meu amigo a gente botou de guincho hoje pra casa dele, vai levar na BMW pra ver o que pode ser. E aí tio Chico, o ponto que fica é o seguinte, se o problema no motor foi devido a falta de óleo, mesmo ele estando seguindo todos os parâmetros aí do manual e da concessionária, que é a troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, quem que é o responsável por esse dano? É o proprietário e ele arca com o custo da troca ou reparo no motor ou qualquer outro reparo que for? Ou isso é coberto pela garantia? Ele pesquisou e falou que ficou na dúvida, que em alguns casos parece que as montadoras cobrem, em outros casos não. Enfim, e eu acho que é um ponto que muitas pessoas devem ter dúvidas aí, acho que seria legal você esclarecer pra gente um pouco sobre isso. Grande abraço e sou um grande foeno do seu trabalho. Até mais. Obrigado Renan, um grande beijo. A responsabilidade ela é compartilhada. A partir do momento que você, as pessoas podem até se surpreender com essa minha resposta. Eu vou explicar. A responsabilidade ela é compartilhada porque a partir do momento que você compra um veículo, é a sua obrigação também fazer a verificação do nível do óleo. Você não pode comprar um veículo e simplesmente esquecer. Tipo, ah, comprei e não vai ter problema nenhum, não vai baixar o óleo. Existem muitas questões que podem fazer com que o óleo realmente diminua. Isso é normal pros motores. Agora, pode ser que tenha um problema crônico ou algum outro problema de fabricação que faça que a redução da quantidade de óleo do motor seja fora do comum. E aí, tem a responsabilidade do fabricante, com a garantia. Por isso que eu digo que é compartilhada. Porque sim, você tá respaldado e tem a garantia do fabricante. Por isso que você tem que levar a moto, né, você que eu digo quem comprou, o proprietário, levar a moto pra concessionária pra que seja feita uma avaliação. Pra entender o que aconteceu. Será que foi colocado uma quantidade de óleo abaixo do recomendado? O que que aconteceu? Teve algum tipo de vazamento? E aí, a concessionária, ela vai fazer uma avaliação. E aí, se essa avaliação vai ser positiva ou negativa, eu não posso afirmar. E aí, a responsabilidade do proprietário sempre será verificar o nível do óleo. Todos nós, como proprietários de motocicleta, nós precisamos checar o equipamento. Não somente rodar e como se não houvesse amanhã e não olhar. Nós temos um equipamento que precisa ter essa manutenção e a prevenção. A manutenção, ela sempre tem que ser preventiva. E a prevenção é checar pressão dos pneus, checar o nível do óleo, checar o fluido de arrefecimento do motor, caso tenha, checar condições das pastilhas de freio, né, Se for freio a disco, é mais fácil de observar. Se for freio a tambor, perceber como é que tá a lona, né, não dá pra ver, mas dá pra perceber se o freio tá mais borrachudo. Então, sempre se antecipar, fazer a prevenção, verificar a lubrificação. A moto já tomou muita chuva? Você tem que imaginar, poxa, eu tomei muita chuva, peguei um período, principalmente o pessoal do Sudeste, que é esse período de início de ano, é muita chuva, muito alagamento. Passou por alagamento? Passou por muita chuva? Cara, leva pra oficina mecânica pra fazer lubrificação das partes móveis. É óbvio, é pensamento, não é simplesmente, ah, dane-se. Não, é a nossa responsabilidade. O veículo, ele precisa ser mantido. E é um pensamento, não estou dizendo que é a questão do seu amigo, tá, Renan, mas é um, infelizmente, as pessoas, os proprietários de motocicletas, de veículos, eles acham que comprou, tirou da concessionária, o veículo é eterno. O veículo não precisa de manutenção, só aquilo que está escrito lá no manual e dane-se. Não, tem que ter manutenção preventiva, lubrificação. E aí, tem as questões subjetivas. Por exemplo, enchente. Você está lá na sua cidade, esse período de início de ano, muita chuva no Sudeste, e você passa por um enchente. Está lá no manual? Pode estar lá escrito no manual, mas o manual vai saber quantas vezes você vai passar por enchente? Não diz. Então, é aquela coisa que você, como proprietário, proprietária, tem que entender. Passou por um enchente, passou lá de moto, pegou muita chuva, tem que lubrificar as partes móveis, checar rolamento, colocar graxa pra proteger. A graxa, ela não serve somente pra aumentar, diminuir o atrito, na realidade, de rolamentos e partes móveis, mas a graxa, de boa qualidade, ela serve pra evitar a oxidação desses itens. Além de diminuir o atrito, a graxa serve como isolante. E ela serve também como evitar a penetração de água em algumas dessas partes. Então, vamos chamar de hidrofóbico. Ele evita a graxa, principalmente essas graxas atuais, de alta, a química de alta qualidade, elas evitam exatamente que a água entre nesses componentes, rolamentos, partes móveis de quadro elástico, caixa de direção. E vocês assistem muito isso, quem fala muito isso é o Rodrigo do Garra Moto Racing. Ele usa uma graxa e ele fala da composição da graxa, ele explica sempre que, e eu acho muito legal o Rodrigo falando, porque ele explica a importância da graxa. A gente acha que graxa, graxa, graxa normal. Graxa é de suma importância pra você estar sempre lubrificando os seus veículos. Principalmente pra quem usa o veículo todo dia, moto, no caso, que tá mais exposto, né, moto, motor exposto, tudo exposto, né. Carro tem capô do motor, moto não tem nada, tudo exposto. Então, o Rodrigo, ele fala muito bem da questão da graxa. A graxa, ela serve como um item hidrofóbico. Ou seja, evita que oxide os rolamentos, quadro elástico, caixa de direção. Tem que se lubrificar. Tudo isso é preventivo. Lubrificação dos cabos de embreagem, cabo de acelerador. Tá tomando muita chuva. A moto passou por um alagamento. Tá usando demais em situação de uso severo. Tem que aumentar a quantidade de manutenções. Assim como a checagem, neste caso, do nível do óleo. Isso é uma coisa obrigatória nossa. Nós temos que checar o nível do óleo pelo menos uma vez por semana. Todo mundo. Seja do carro, seja da moto. Baixou o nível. Opa, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Por que que a moto tá queimando tanto combustível, tanto óleo assim. E aí tem que levar pra concessionária. Sendo uma moto nova em garantia, tem que levar pra fazer a averiguação. E aí, o que eu posso dizer da BMW, BMW é que, feitas as manutenções na concessionária desde zero, a marca BMW, ela tende, eu não estou dizendo que é assim, mas pela experiência que eu tive, a marca BMW, ela tende sempre em favorecer o cliente. Por quê? Porque eles não querem perder o cliente. BMW tem uma forma diferente de pensar. Ela quer que aquele cliente que tá ali com a 310 tenha uma boa experiência. Eu digo a Motorrad Brasil, tá? Não tô falando do concessionário. Às vezes o concessionário vacila. Mas a marca em si, a Motorrad, ela quer que aquele cara que comprou a 310, ele compre uma 750, que vai ser uma 800 agora, vai mudar, né? Que vá pra uma 900, que vá pra 1.200, e que o céu é o limite. Então ele quer manter essas pessoas na marca. Então eles não discutem muito. Fez todas as revisões, tá tudo bonitinho lá, fez tudo lá na BMW. Cara, deu problema, troca. Às vezes você tem um concessionário que cria problema. Um concessionário que tem uma mão de obra ruim, ou um pós-venda ruim. Mas a marca em si, ela preza a trocar. Fez a revisão, tá tudo certinho lá nas revisões em garantia. Deu um problema? Vamos resolver. Essa é a premissa da Motorrad Brasil. Então sugiro que seu amigo Renan leve a moto pra uma averiguação, uma avaliação do que aconteceu. Mas a responsabilidade sempre será compartilhada. Tem a garantia, todo mundo que compra a moto zero tem a garantia. Mas tem a responsabilidade de cuidar do veículo. Fazer as checagens, as verificações semanais dos fluidos, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto